MB Divulgações, é o Moral da Bahia Esse deixa de frescura, bora beber mais uma, bora beber mais uma Larga de ser besta, pede aí outra cerveja, pede aí outra cerveja Não deixa de frescura, bora beber mais uma, bora beber mais uma Larga de ser besta, pede aí outra cerveja, traz aí outra cerveja Bora trocar, né, bebê, cachaça aluada, baldinho de cerveja no meio da balada Hoje o trem vai desandar Vambora, corta mega B, cachaça aluada, baldinho de cerveja no meio da balada Hoje o trem vai desandar Vem se deixa de frescura, bora tomar uma, bora tomar uma Larga de ser besta, pede aí outra cerveja, traz aí outra cerveja Deixa de frescura, bora beber mais uma, bora beber mais uma Larga de ser besta, pede aí outra cerveja, pede aí outra cerveja Vem se deixa de frescura, bora tomar uma, 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 bora Paldinho de cerveja no meio da balada, hoje o trem vai desandar Bora! Comprar meu bebê, cachaça amuada, paldinho de cerveja no meio da balada, hoje o trem vai desandar Daquele jeito Tomando todas É hoje que o trem desanda E o barulho Continua Forro Boys Forro Boys ao vivo Falando de amor E assim mais um apaixonado do Forro Boys Eu descobri Que eu não estou feliz Eu descobri Que você é tudo que eu sempre quis E já faz partir a minha história Eu não posso seguir sozinho Você está em minha memória Eu preciso dos seus carinhos Volta Quero te beijar Te sentir, te abraçar Vida A lua está nos chamando Pra juntos ficar Se é pra falar de amor Então é com Forro Boys Então é com Forro Boys Quero te beijar Quero te beijar Te sentir, te abraçar Forro Boys Forro Boys Que virada Conecos Saiu de sete horas da noite Pra voltar lá pra meia-noite Mas sempre é assim Quando vejo o sol já clareou pra mim E o carro tá tocando som lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas aqui o policial é meu amigo Daqui ninguém sai Todo mundo tá comigo E tira as garrafas vazias E bota o balde de cerveja E deixa a galera beber Tira as garrafas vazias Limpa a mesa E bota o balde de cachaça E tira as garrafas vazias Limpa a mesa E bota o balde de cerveja E deixa a galera beber Tira as garrafas vazias Limpa a mesa E bota o balde de cachaça Que a galera tá animada, menino Ô Ronivon Alangeiso Do Lambuque O Dum iiese, Ronivon Isso aí não presta não, eu tomo a Honey King É que você não viu a Rausen, Rausen Só pra tirar onda, eu gosto mesmo é de cachaça de alambique Mais uma vez o sol nascendo E nós aqui nesse boteco As mina tudo louca E os homens enchendo os caneco Saiu de sete horas da noite Pra voltar lá pra meia noite Mas sempre é assim Quando vejo o sol já clareou pra mim E o carro tá tocando som lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas é que o policial é meu amigo Daqui ninguém sai, todo mundo tá comigo E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E deixa a galera beber E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cachaça Traz aí, vai! E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cachaça E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja E tira as garrafas vazias, limpa a mesa e bota o balde de cerveja Pois o meu coração está apaixonado Sendo sincero com você no amor acredito Pois antes de te conhecer eu era um menino A sorte me sorriu, então pra que fugir? E hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo a noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me via assim Arreia dos quatro pneus, jurando amor sem fim Eu não quero te perder Foi sorte até você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Davi dos Saks Arrepia, meu filho, vai Mais uma pra se apaixonado Eu não quero te perder Tem sorte em ter você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Sendo sincero com você no amor acredito Pois antes de te conhecer eu era um menino A sorte me sorriu, então pra que fugir? E hoje eu tenho a certeza você é pra mim Curtindo uma noite estrelada no céu da favela Me perguntei, meu Deus, será que a estrela é ela? Ela me completou, nunca me via assim Arreia dos quatro pneus, jurando amor sem fim Eu não quero te perder Pois sorte até você Aqui do meu lado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Eu não vou colher solidão Pois o meu coração está apaixonado Apaixonado Eu não vou colher solidão Eu não vou colher solidão Eu não vou colher solidão Falando de amor Porro boys E é de Brasília para o mundo Porro boys Daquele jeito Hoje vai rolar Muita pegação Você é nosso convidado Esse forró tá animado Tá todo mundo junto e misturado O som aqui tá baixo Aumenta os decibéis Coloca cem real de som Que o trem vai ficar bom Abre o saco de gelo Traz o uísque e chandou Treme, treme Treme paredão Treme, treme Treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta o som aí Que é forró boys, meu irmão Treme, treme Treme o paredão Treme, treme Treme paredão Mas não desmonta não Mas não desmonta não Aguenta a firma E quer forró boys, meu patrão Hoje vai rolar muita pegação Você é nosso convidado, esse forró tá animado Tá todo mundo junto e misturado O som aqui tá baixo, aumenta os decibéis Coloca cem real de som que o trem vai ficar bom Abre um saco de gelo, traz o esguiço andou Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não, mas não desmonta não Aumenta o som aí que é forró, pós meu irmão Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não, mas não desmonta não Aumenta o som aí que é forró, pós Quando eu chego no piseiro a galera pira E no som do meu paredão todo mundo agita Os rabetão descendo, tudo me querendo Curtindo o som do forró, pós o paredão tremendo Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não, mas não desmonta não Aguenta o som aí que é forró, pós meu irmão Treme, treme, treme paredão Treme, treme, treme paredão Mas não desmonta não, mas não desmonta não Aumenta o som aí que é forró, pós meu patrão E é só pra tocar em todos os paredões de som Treme aí paredão Forró, pós Forró, pós Forró, pós E é que show Mais um sucesso do Forró, pós Não me aprende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança Não vou negar Que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado Agora não adianta eu chorar O leite derramado Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Na minha cama só serve-se por você Lá de coração, cachorro lá de coração Daquele jeito Não me atende, não quero ouvir minhas explicações Terminei tudo por insegurança Agora estou chorando igual criança Agora estou chorando igual criança Não vou negar Que me faz falta te abraçar Fazer amor até o dia clarear Fazer amor até o dia clarear Mas tudo isso ficou no passado E agora não adianta eu chorar O leite derramado Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Quero ouvir Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, nenê Volta pra mim, nenê Sei que eu fui idiota em te perder Mas volta pra mim, bebê Volta pra mim, bebê Na minha cama só serve-se por você Corrompões, pra vocês É de Brasília para o mundo Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue sendo Sem o sentimento, sem nada mais E lá que tá apaixonada, tá com barriga Só segurando na madeira Eu já não sinto mais sua paixão E nem seu amor Aos poucos, tudo mudou E nada é mais como antes Seu calor se esfriou E mesmo do seu lado ainda me sinto tão sozinho Cadê seu desejo? Cadê seu sorriso? Mordendo os lábios nas noites de amor De hoje em domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Desenha o sentimento, sem nada Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse super homem Não teria como amar por nós dois Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Desenha o sentimento, sem nada Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse super homem Não teria como amar por nós dois Cadê seu desejo? Cadê seu sorriso? Mordendo os lábios nas noites de amor Nos dias de domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Desenha o sentimento, sem nada Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse super homem Não teria como amar por nós dois Melhor eu aceitar Melhor eu aceitar Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Desenha o sentimento, sem nada Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse super homem Não teria como amar por nós dois Oh 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 Lando de amor Oh 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 Porra, rapaz Você acredita? Pé no pai E o beijo sai, meu brother Foi dar um rolé com um amigo meu numa festinha Lotado de menina bonitinha Amigo da roça, não conhecido o esquema Logo percebi que isso ia dar problema Chegou no seu estilo, calvoizão tentando dar beijo roubado Falando de cavalo e como tira carrapato A menina que ele dançava veio e me perguntou Qual é o problema, seu amigo e doidão? É o problema agora, meu amigo, chavecando a mulherada Espatando as meninas, tudinho da balada Ele veio e me perguntou, amigo, o que nós faz? Eu disse, amigo, faz no pai que o beijo sai O problema agora é meu amigo, chavecando a mulherada Espatando as meninas, tudinho da balada Ele veio e me perguntou, amigo, o que nós faz? Eu disse, amigo, fé no pai que o beijo sai Fé no pai que o beijo sai Esquece, fio, é forro, boys Chegou no seu estilo, calvoizão tentando dar beijo roubado Falando de cavalo e como tira carrapato A menina que ele dançava Ele me perguntou, qual é o problema, seu amigo e doidão? O problema agora é meu amigo, chavecando a mulherada Espatando as meninas, tudinho da balada Ele veio e me perguntou, amigo, o que nós faz? Eu disse, amigo, fé no pai que o beijo sai O problema agora é meu amigo, chavecando a mulherada Espatando as meninas, tudinho da balada Ele veio e me perguntou, amigo, o que nós faz? Eu disse, amigo, fé no pai que o beijo sai Fé no pai que o beijo sai Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu sou cachaceiro, profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo whisky e cerveja, tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável Eu sou cachaceiro, profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo whisky e cerveja, tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável Se o garçom me perguntar o que eu gosto mais Se tiver álcool pra mim tanto faz Se o garçom me perguntar o que eu vou querer Que eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu sou cachaceiro, profissional Bebo todo dia e a galera paga pau Bebo whisky e cerveja, tudo junto e misturado Bebo na latinha e no copo descartável Se o garçom me perguntar o que eu gosto mais Se tiver álcool pra mim tanto faz Se o garçom me perguntar o que eu vou querer Que eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim E não tenho vergonha de assumir Tô bebo, tô bebo, pode falar Enquanto você fala eu vou bebendo pra escutar E é forro, boys Para de falar e deixa teu bebê, menino Forro, boys Eu já não lembro mais daquele dia O que eu fico sabendo já não soma mais na minha vida Ah, quem é que eu tô tentando enganar? Ainda te amo Você está nos meus planos Eu penso em você todo dia Eu tô querendo sua boca na minha Eu tô desejando uma recaída Só pra te dar vontade de voltar E o povo todo tá falando que a gente combina Que o meu nome e o seu até dá rima Então vê se volta pra minha vida Forro, boys Hoje eu posso te afirmar que não sinto mais nada Porque as lembranças trazem O tempo com certeza apaga E ele te apagou Se eu olho nossa foto já não lembro mais daquele dia O que eu fico sabendo já não soma mais na minha vida Ah, quem é que eu tô tentando enganar? Ainda te amo Você está nos meus planos Eu penso em você todo dia Eu tô querendo sua boca na minha E eu tô desejando uma recaída Só pra te dar vontade de voltar E o povo todo tá falando que a gente combina Que o meu nome e o seu até dá rima Então vê se volta pra minha vida 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 Forro, boys Direto ao seu coração Foi pensando em nós dois E eu decidi ficar mais um pouco Foi pensando em nós E eu percebi o quanto fui louco De não te aceitar de não te aceitar De não te aceitar de volta em minha vida De não te querer de novo em meus braços Resolvi ficar pra te pedir Pra você voltar, pois estou aqui Eu quero saber se você aceitar Ser minha mulher E me fazer feliz Prometo fazer O meu papel de homem Se você voltar E essa machuca demais E essa machuca demais E os corações Apaixonado Resolvi ficar Resolvi ficar pra te pedir Pra você voltar Pois estou aqui Eu quero saber se você aceitar Ser minha mulher Ser minha mulher Ser minha mulher E me fazer feliz Prometo fazer Prometo fazer O meu papel de homem Se você voltar Resolvi ficar Pra te pedir Pra você voltar Pois estou aqui Eu quero saber Eu quero saber Se você aceitar Ser minha mulher E me fazer feliz Prometo fazer O meu papel de homem Se você voltar Que for a dois Vamos seis Prometo fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.